Os quatro evangelhos, revelação da revelação, JB Rustem, introdução, primeira parte. Numa época em que o motejo, ou seja, a crítica e a negação, toldam as verdades dos evangelhos, importa explicar aos homens aqueles fatos que negam por não poder compreendê-los, chamados de mistérios, de milagres por uns e por outros qualificados de lendários, de fabulosos. Sobre esses fatos, o Espiritismo veio projetar luz, fazendo conhecidas as causas naturais de fenômenos até hoje havidos por estranhos à natureza. A obra que os bons espíritos nos determinaram empreender e que dirigiram colima difundir a claridade por tudo quanto parecia treva e fazer ressaltar a verdade de tudo o que era reputado por mentira, na grande obra da revelação messiânica realizada por Jesus e recolhida nos evangelhos. A explicação dos evangelhos pela revelação nova, pela revelação da revelação, mostra, despojado da letra, o Espírito, que a doutrina de Jesus, não dele mesmo, consoante sua própria declaração, mas daquele que o enviou, foi alterada, desnaturada, falseada pelas interpretações, pelos dogmas e pelos preceitos humanos, quanto à sua parte moral, aos seus mandamentos e às verdades eternas que ele ensinou. que se harmoniza essa doutrina com o Espírito e com o progresso dos tempos modernos, sendo a fonte de toda a verdade e de todo o progresso para a humanidade porvindoura, que é, por si mesma, por suas predições e promessas, a luz, a estrela que conduz a humanidade ao desempenho de seus estádios de evolução, de seus fins e de seus destinos. Que a abstração feita de todos os humanos cultos exteriores, que ainda hoje dividem e separam os homens, é aquela doutrina, para todos, a linha de procedimento, presente e futura, traçada a fim de que seguissem com segurança o caminho que teriam de percorrer para a depuração e o progresso do Espírito. Que toda criatura que se afaste dessa doutrina do Mestre, falsa via transita, que importa ninguém absolutamente se aparte do que nessa doutrina se contém, para não se desviar da meta. A explicação dos evangelhos pela revelação nova, pela revelação da revelação, mostra, despojado da letra o Espírito, que o culto em Espírito e verdade, instituído por Jesus, é todo espiritual. Interior, pelo segredo da prece, como da caridade. E exterior, pelas obras de justiça, de amor e de caridade, pela ajuda mútua e pela cooperação na ordem material, moral e intelectual, sob os pontos de vista social, privado e de família. Que o batismo pela água, ministrado por João, o precursor, e mais tarde, pelos discípulos de Jesus, foi, no seu aspecto material e tendo-se em conta os tempos, os homens e as necessidades da época, transitório para a era cristã, sob o império e o véu da letra. Achando-se, porém, e assim permanecendo, no porvir, sobre o império do Espírito, para a era nova do cristianismo do Cristo. Em seu aspecto simbólico, todo espiritual, O arrependimento, a que devem os homens ser convocados e conduzidos. Que o batismo pelo Espírito Santo é a assistência, a proteção, o auxílio e a colaboração dos bons espíritos do Senhor, os quais devem os homens sempre esforçar-se por atrair, mediante a humildade, a justiça e a caridade. Ela mostra que a ceia pascal, de que se fez com a divindade atribuída, a Jesus pelas interpretações humanas, a base de um culto humano, e para a qual se reuniu Jesus com seus discípulos, num amplo cenáculo mobilado. Foi, em espírito e verdade, o último e solene apelo do Cristo, em prol da fraternidade humana. Foi o símbolo da lei do amor e da unidade, e de sua prática. Símbolo que devem os homens, na era nova do cristianismo do Cristo, sempre ter presente na memória, gravado no coração, formulado nos atos. Símbolo cuja comemoração devem eles celebrar todos, unidos e irmãos, em espírito e verdade, abstraindo-se todos os cultos exteriores, que ainda hoje os dividem e os separam. Tal símbolo devem, porém, celebrá-lo com a prece do coração, e não com os lábios somente, pela instrução em comum, pelas exortações recíprocas, com severidade para consigo mesmo e com indulgência para com os outros, visando ao objetivo fraterno de mutuamente se esclarecerem sobre seus erros e suas faltas, amparando-se, destarte, uns aos outros, pelas boas obras, pela caridade fraternal e solidária, sob todas as formas, nas esferas material, moral e intelectual. E assim, que terão de render ao Pai o culto de adoração que lhe é devido, e só a Ele, Deus único, uno e indivisível. É assim, os adoradores que desejam o Pai, em espírito e verdade. Irmãos unidos, na prática do amor ao Criador, acima de todas as coisas, e ao próximo, como a si mesmo, na prática desse duplo amor, em o qual, afirmou Jesus, consistiam para todos os homens, judeus e gentios, toda a lei e os profetas. Deste modo, não mais adorarão o Pai na montanha, nem em Jerusalém, mas procurarão cada vez mais, tomar-se pelo trabalho, pela caridade, pelo amor, pela humildade, pelo estudo, pela ciência, pela abnegação, pela cooperação e pela mútua ajuda, com vistas ao progresso, tanto pessoal, quanto coletivo, os adoradores do Pai, em espírito e verdade, a fim de virem todos a ser um só. Porque, em nosso planeta, cada qual, então, viverá para todos, e todos, para cada um, na ordem material, moral e intelectual. Mostra, despojando da letra o espírito, que para esse aprimoramento e transformação, se separará o joio do trigo na época da regeneração, prefixada pelo Senhor. E aproximam-se os tempos em que se deve iniciar a separação entre maus e bons, entre os cabritos e as ovelhas. Que os espíritos, que então permaneçam culpados, rebeldes, cegos, voluntários, serão lançados fora, às trevas exteriores, isto é, exilados da Terra e degradados para planetas inferiores, onde terão de espiar sua obstinação no mal, sua rebeldia contra o progresso moral, sua voluntária cegueira, sob as condições compatíveis com o grau de culpabilidade e com as necessidades de expiação, de reparação, de desenvolvimento e de progresso. Não temos aqui de fazer uma análise que seria necessariamente incompleta dessa obra da revelação, vultosa, como os evangelhos que ela explica em Espírito e Verdade. Essa obra constitui um todo indivisível que se deve ler por inteiro e meditar seriamente, e cujas partes se prestam apoio mútuo e solidário. Baste aqui dizer, ela traz um raio de luz nova para o conhecimento do Pai. Esclarece quem é o Filho, dando aos homens ciência da origem e natureza espirituais de Jesus, de sua verdadeira genealogia, e deste modo, incidentemente, revelando a origem do Espírito, a origem da alma, seus estádios, fins e destinos por todo o infinito do espaço e do tempo. A posição espírita de Jesus em relação a Deus e ao nosso planeta. A natureza extra-humana do corpo de que Jesus se revestiu para seu aparecimento e sua peregrinação na Terra, como enviado de Deus entre os homens, estudando o modo pelo qual teriam ocorrido esse aparecimento e essa peregrinação. Explica todos os fatos denominados mistérios, milagres, mostrando que são fenômenos naturais, obedientes às leis da natureza. Despojando da letra o Espírito, restitui a obra da grande revelação messiânica, recorre nos evangelhos, e alterada, desnaturada, falseada pelas interpretações humanas, pelos dogmas, pelos preceitos e pela tradição dos homens. A verdadeira fisionomia, o sentido exato, o alcance real em seu conjunto e em seus pormenores. Isto, não só aquilo que a constitui, senão também quanto a todas as palavras que Jesus pronunciou, seja sobre a roupagem da parábola, seja sobre o véu da letra. Quanto a todos os atos por ele praticados, a todos os fatos e eventos que lhe assinalaram o aparecimento e a peregrinação na Terra, e que presidiram ao desempenho de sua missão terrena. E ainda, quanto às suas predições e promessas a respeito do futuro de nosso planeta e da humanidade terrestre, as vias e meios para o cumprimento dessas predições e dessas promessas. Apresenta, em espírito e verdade, a amplitude e o objetivo no passado, presente e futuro da missão espiritual de Jesus, em nosso planeta e em benefício de seus habitantes, e a amplitude e o objetivo da missão terrena de Jesus, a qual foi uma das faces, das condições e dos meios de sua missão espiritual. Queremos aqui somente dar ciência desse raio de luz nova que ela projeta para se conhecer o Pai, e o que ela explica, fazendo saber-se quem é Jesus, cognominado o Cristo. Jesus disse, Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Com estas palavras, Jesus prestou testemunho, por um lado, da supremacia, da autoridade e dos poderes ilimitados que Deus lhe conferiu em nosso planeta e sobre a humanidade, que deste faz parte. Por outro lado, da necessidade das revelações sucessivas e progressivas, no passado, no presente e no futuro, a fim de que os homens soubessem quem é o Filho e quem é o Pai. Deu igual testemunho da missão que só Ele tinha a revelar e de a fazer revelar, através dos séculos, pelos missionários, no espaço e na terra. Os conhecimentos a esse respeito, compatíveis com a inteligência do homem, naquilo que o homem pode suportar e compreender, e com as necessidades de cada época, de cada era. Da mesma sorte que a revelação hebraica, por intermédio de Moisés e dos profetas, continha promessas de revelações futuras, que anunciavam o advento do Messias, assim também, a revelação evangélica, feita pelo Cristo, o Messias predito e prometido, encerra as promessas de revelações vindouras, cumpridas pelo Espírito da Verdade. Isso, tanto para a era cristã, através dos apóstolos, sob o império da letra que oculta o Espírito, quanto para a era nova, pelos Espíritos em missão, no espaço e na terra, que vem despojar da letra o Espírito e progressivamente ensinar aos homens a verdade. Assim, preparando o advento de Jesus, Espírito da Verdade, como complemento, e sanção da verdade. Disse também Jesus, a vida eterna, porém, é esta, que conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. com estas palavras que pronunciou em alto e bom som perante seus discípulos, quando ia entregar-se aos homens para coroar e sancionar sua missão na terra, mediante o sacrifício do Gólgota, ensinando-lhes a morrer, depois de lhes ter ensinado a viver para o progresso do Espírito. Jesus deu testemunho da unidade indivisível do Pai e da missão que lhe fora confiada, de conduzir os homens cuja direção aceitara ao arrependimento e ao progresso universal. Os quatro evangelhos Introdução Terceira parte No reinado da era chamada Pagã, que se perde na noite dos tempos, e quando se iniciou a era hebraica, as relações ocultas ou patentes entre encarnados e desencarnados, entre protegidos e protetores, haviam preparado e começado a obra da vida eterna, trazendo ao homem o conhecimento de Deus, Criador, Soberano Senhor do Universo. Ante a noção da unidade divina, o trato do mundo espiritual com o mundo corpóreo, sendo uma das leis da natureza, e por isto, eterna, estabelecera as relações ocultas ou manifestas, de todas as categorias de espíritos, bons e maus, com os homens. E foi nesse trato e nessas relações que teve origem o politeísmo. Contudo, entre todos os povos, em todos os cultos, se conservara o conceito da unidade divina, que entre os iniciados, dominava todas as divindades cultuadas pelas massas. Porque só o vulgo se achava transviado, e a ambição, o uso do poder, o deixavam no erro, e nele o mantinham, apesar de tudo. Número 1. Faremos uma observação ao final. Partindo da terra do Egito, e eleito por Deus, para a era preparatória do advento da era cristã, o povo hebreu se encontrava sob a influência dessas crenças, denominadas pagãs, que dominavam as massas naquela terra, como entre todos os demais povos, quando foi posto sob o comando de Moisés para essa era preparatória, que devia cumprir-se pela série dos profetas ou enviados, até os tempos definidos pelo Senhor para a vinda do predito e prometido Messias. A observação que fizemos é a seguinte. Mantiveram-no assim, ainda por muito tempo, entre os gentios, pois, quatrocentos anos antes de aparecer o Cristo na terra, condenaram Sócrates a beber cicuta. Por isto, atendendo a necessidade de sempre ligar o presente ao passado, a fim de depurar, explicar e desenvolver as crenças, a revelação hebraica, proclamando o monoteísmo, chamando a Deus, o eterno, único eterno, o proclama e intitula o Deus dos deuses, acrescentando Deus tomou assento na assembleia dos deuses e, assentado entre eles, julga os deuses. Eu disse, vós sois deuses e vós todos sois os filhos do Altíssimo. Desde tarde, a revelação hebraica preparou o conhecimento de Deus, do Deus único, Criador do céu e da terra, o conhecimento do Criador incriado, Criador de tudo o que é, no infinito e na eternidade, com esta palavra imensa. Eu, o eterno, único eterno, sou aquele que é. Em face da obra realizada, já na época em que apareceram na terra, não somente no seio do povo hebreu, pela revelação mosaica, senão também pelos espíritos em missão, entre os gentios, Jesus pronunciou estas palavras para a marcha progressiva da humanidade, em direção ao conhecimento do Pai. Deus é Espírito. Essas palavras eram destinadas a destruir a respeito de Deus toda a ideia de corporeidade e a preparar cada vez mais o conhecimento do Pai mediante a compreensão do que é o Espírito para o homem, considerando a distinção que era mistério fosse feita e compreendida tanto entre o infinito e o finito, entre o que é sem limites e o que é circunscrito, quanto entre o Criador, o Criador incriado e a criatura. Para o escoimar dos erros as crenças da era cristã, formadas no Império da Letra e que haviam alterado, desnaturado e falseado a obra da revelação messiânica, e também para explicar e desenvolver essa obra, expungindo os erros das interpretações dos dogmas e dos preceitos dos homens, o apóstolo Paulo, um dos órgãos do Espírito da Verdade para a era cristã, a qual se achava sobre o reinado e o véu da letra, inspirado pelos Espíritos do Senhor que o assistiam no desenvolvimento de sua missão, pronunciou as palavras que se vão ler, destinadas a contribuir com as que Jesus dissera, para o melhor conhecimento do Pai e a ser para os missionários encarnados e desencarnados, órgão do Espírito da Verdade para a então era futura, a era nova do cristianismo do Cristo, a era espírita, a base, o elemento e o meio daquela purificação, esclarecimento e desenvolvimento da obra. Vejamos. Não há outro Deus, senão só um, pois ainda que há os que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, contudo, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Tudo vem dele, tudo existe por ele, tudo está nele. nele temos a vida, o movimento e o ser, ele é o que é, soberanamente feliz, único poderoso, o rei dos reis, senhor dos senhores, só ele possui imortalidade e habita uma luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver e que é a honra e o poder na eternidade. O Deus de nosso senhor Jesus Cristo, o Pai de glória que dá aos homens de boa vontade o espírito de sabedoria e luz para o conhecer. Diante das palavras de Jesus e das do apóstolo Paulo, o espírito da sabedoria e da luz traz pela revelação da revelação um raio de luz nova sobre o conhecimento do Pai. vindo ampliar esse conhecimento e ao mesmo tempo corrigir a este respeito os erros das interpretações humanas, dos dogmas humanos gerados pela era cristã sob o domínio e no seio das trevas da letra. A revelação da revelação mostra aos homens o Pai que é o único Deus verdadeiro imutável eterno criador e incriado uno indivisível único e exclusivo princípio da vida. Não somente por sua essência divina princípio emanador que é de todas as coisas que nele tem toda a existência de toda a eternidade e que se regem segundo leis invariáveis e eternas como a essência e a vontade do Criador de quem demanam, se não também pelas aplicações e conformações dessas leis consoante sua vontade imutável por intermédio dos agentes secretos ou patentes desencarnados ou encarnados para as obras de sua providência de sua justiça de sua bondade e de sua misericórdia infinitas para o progresso vida e harmonia universais sob o cetro e a vigência da grande lei de atração magnética nas ordens espiritual fluídica e material apresenta esse Criador incriado uno indivisível espírito dos espíritos ser dos seres inteligência pensamento fluido a reger tudo o que se refere a ele e ao fluido universal que dele demana e que ele manipula como instrumento e meio de todas as criações pelas combinações e transformações que opera com esse fluido e a produzir a diversidade na unidade para o desenvolvimento e progresso das essências espirituais dos espíritos dos mundos e corpos nas ordens fluídica e material para a vida e harmonia universais no infinito e na eternidade mostra esse criador incriado espírito dos espíritos ser dos seres a criar a essência espiritual princípio da inteligência do pensamento e do fluido mediante uma combinação sutil cuja essência somente reside nas radiações divinas e é destinada a tomar-se espírito formado espírito a fim de que tudo quanto dele provenha a ele retome mercê de desenvolvimento e de progresso de purificações e de transformações partindo do infinitamente pequeno ao infinitamente grande na individualidade e na imortalidade mostra esse criador incriado ser dos seres determinando que sobre a direção e a vigilância dos espíritos prepostos e para o necessário desenvolvimento e progresso passem as essências espirituais pelos reinos mineral vegetal e animal até aos limites do reino humano isto é até ao período preparatório do estado de espírito formado depois de ter este transposto esse período preparatório e ainda no estado de inocência de simplicidade e de ignorância o criador o investe da consciência de suas faculdades e de seus atos do tão precioso e perigoso dom do livre arbítrio da razão elevando-o assim ao estado de espírito de ser pensante e autônomo é então o espírito uma criatura livre e responsável chamada na consciência independência e liberdade de suas faculdades e de seus atos a eleger seu caminho sobre a influência amiga dos conselhos e advertências de seus guias do espírito impenderá ou falir e por conseguinte ser humanizado submeter-se nas condições adequadas ao grau de culpabilidade e as necessidades de desenvolvimento e de progresso à encarnação humana seja nos planetas primitivos seja em outros mundos ou seguir simples e gradativamente a via do progresso obediente sempre a voz e aos conselhos dos guias até atingir o ponto culminante da perfeição quando se tornará espírito puro espírito não falido de perfeita e imácula pureza todos porém quer espíritos falidos e purificados pela reencarnação de início expiatória e depois enfim gloriosa quer espíritos não falidos que se hajam mantido puros na via do progresso de perfeita e imácula pureza iguais na origem partidos do mesmo ponto se reencontrarão no ápice da perfeição porquanto a cada qual terá sido concedido conforme suas obras por nenhuma de suas criaturas tem deus preferência e nenhuma delas há que ser deserdada a revelação nova revelação da revelação explica despojando da letra o espírito e em espírito e em verdade o sentido e o alcance destas palavras de jesus meu pai a ninguém julga eu não julgo a ninguém os quatro evangelhos introdução quarta parte jesus uns em jesus vem ao mesmo tempo um homem tal como eles no concernente ao envoltório corporal isto é revestido de um corpo material humano sujeito a morte como o do homem de nosso planeta concebido e gerado no seio de maria virgem e o próprio deus milagrosamente encarnado no seio de uma virgem merced de concepção e geração no ventre de maria por obra do espírito santo e em razão disso mesmo como consequência de gravidez e parto por obra do espírito santo vem eles em jesus um homem deus havendo-lhe atribuído e atribuindo-lhe a divindade com a declaração de ser ele deus mesmo feito homem e mortal como eles próprios realmente morto no gólgota e ressuscitado graças a ter o espírito novamente entrado num cadáver humano veem os outros em jesus apenas um homem carnal como eles um homem de nosso planeta finito da obra humana de josé e maria realmente morto no gólgota e não ressuscitado eis na era cristã sob o domínio e o véu da letra as duas crenças humanas que sobreviveram a todas as hipóteses a todos os sistemas a todas as interpretações a todas as controvérsias e contradições humanas e que dividem e separam em meio a multidão dos homens que duvidam e que pesquisam aqueles que se chama cristãos ortodoxos e os denominados livres pensadores o que assim é como tudo o que foi e teve curso desde o aparecimento e a passagem de jesus cristo na terra havia de o ser diante e depois das revelações hebraica e messiânica sobre o império e o véu da letra a título transitório com o fim de preparar e conduzir os homens ao advento do espírito e deste modo a revelação nova a revelação da revelação com os esforços e lutas do pensamento das interpretações e das contradições humanas pelo progresso das inteligências e das ciências pela evolução espiritual essa revelação nova deveria fazer-se quando preparados os caminhos e os meios para que ela se pudesse produzir e quando o campo houvesse através dos séculos sido em todas as direções arroteado pelos trabalhadores do pensamento o que atestaria não só os esforços da inteligência e da razão humanas mas também a incapacidade do homem para quebrar a cápsula do mistério de que se revestiram as revelações hebraica e messiânica e para lacerar o véu que as dissimula impondo assim a necessidade desta revelação nova desta revelação da revelação com efeito as revelações hebraica e messiânica obras da vontade divina para o desenvolvimento e progresso da humanidade e que assinalaram sua marcha progressiva no caminho da luz e da verdade bem como a realização de seus destinos devem ser explicadas segundo o espírito que vivifica pois nada há secreto que não haja de ser descoberto nem nada oculto que não haja de ser conhecido e não rejeitadas porque a letra que deu os frutos que devia proporcionar agora para o desenvolvimento e progresso do espírito para a marcha gradual da humanidade na via do progresso intelectual e moral como o do progresso físico tudo tem de acordo com a presciência e a sabedoria infinitas de Deus sua razão de ser nas revelações sucessivas e ascensionais essas revelações sempre se conformam na medida do que o homem pode suportar e compreender sobre a influência do meio dos preconceitos e das tradições com o nível das inteligências com as necessidades de cada época de cada era sendo ministradas a princípio durante a longa infância da humanidade sob a capa do mistério sob o véu da letra e depois nos tempos precursores de sua virilidade segundo o espírito em todas as épocas entretanto são dadas de modo a servir o presente e a preparar o futuro a esclarecer o homem sem jamais o deslumbrar destarte elas o guiam através dos séculos em suas pesquisas ajudando-o a prosseguir mais e mais pelo progresso intelectual e moral na estrada da luz e da verdade Deus em sua presciência e sabedoria infinitas sabia quais os meios e as condições em que deveria Jesus manifestar-se aos homens para desincumbir-se da sua missão terrena e a fim de que ela fosse aceita trouxesse os frutos que deveria dar naquela época e no porvir primeiro sob o véu da letra e conforme a letra e depois segundo o espírito em espírito e em verdade importaria fosse ela recebida como sendo o caminho da regeneração e da vida eterna do estabelecimento do reino da verdade e assim do cumprimento dos destinos de nosso planeta e de sua humanidade mercedo conhecimento progressivamente ministrado aos homens e por eles pouco a pouco adquirido a respeito de Jesus de sua missão espiritual e de sua missão terrena bem bem como do pai que é o único deus verdadeiro tal deveria ser a obra das revelações sucessivas e progressivas tudo de há muitos séculos fora preparado para esse objetivo mediante a revelação e a era hebraicas e pelo pelos espíritos em missão entre os gentios ou seja para o aparecimento e passagem de Jesus na terra e para o desempenho de sua missão terrena a revelação hebraica anunciara a vinda do messias sob duplo aspecto do ponto de vista de sua origem e de sua natureza a princípio dando-lhe origem e natureza humanas devendo ser póstero de Abraão pertencer a casa de Davi ser por descendência filho de Davi depois intencionalmente apresentando-o sob a dúvida o impreciso a obscuridade e o véu da letra com origem e natureza extra-humanas estranhas as leis de reprodução vigentes em nosso planeta devendo ser concebido e gerado por uma virgem milagrosamente com um caráter divino deveriam os homens cognominá-lo Emmanuel o que quer dizer Deus conosco de acordo com as interpretações dadas segundo a letra as profecias os judeus aguardavam o messias predito e prometido filho de Davi tendo-o por um libertador material chamado a proporcionar-lhes a reconquista de sua independência e de sua nacionalidade como ainda a propagação de seu domínio e de seu império sobre todas as nações da terra Maria e José espíritos superiores haviam-se encarnado em missão para o cumprimento da revelação hebraica para o aparecimento e estada de Jesus entre os homens e para o modo desse aparecimento e dessa estada não somente a fim de assim auxiliarem o desempenho da missão terrena de Jesus como para receberem a revelação nova que deveria terminada essa missão dar seus frutos de início para a era cristã sobre o império e o véu da letra e depois sobre o reinado do espírito para a era nova do cristianismo do Cristo para a era espírita mediante uma revelação nova a revelação da revelação nos tempos designados por Deus para o aparecimento de Jesus fez o anjo essa revelação a Maria e a José não só em condições como em circunstâncias tais que ela tivesse de ficar e ficasse secreta durante a missão terrena do mestre a fim de que ao povo ela fosse divulgada pelos discípulos a quem Maria a houvera revelado em segredo somente mais tarde sobre a influência e a inspiração dos espíritos do Senhor sendo assim oportuna e frutuosa disse o anjo a Maria caíste em graça perante o que significa segundo o espírito o momento é chegado em que deve cumprir-se a missão que pediste e a obtivestes conceberás no teu ventre e de ti nascerá um filho ao qual darás o nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim então disse Maria ao anjo como sucederá isso se não conheço o varão o anjo respondeu o espírito o espírito santo virá sobre ti e a virtude do altíssimo te envolverá com a sua sombra e por isso o que há de nascer será chamado santo filho de Deus Lucas 30 a 35 o nascimento de Jesus Cristo se deu assim estando Maria sua mãe desposada com José verificou-se que ela concebera por virtude do espírito santo antes que houvesse em coabitado José seu esposo sendo justo e não a querendo infamar resolveu abandoná-la secretamente mas quando pensava nisso um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse José filho de Davi não receis receber Maria por esposa por quanto o que se gerou o foi pelo espírito santo dela nascerá um filho e tu lhe das o nome de Jesus tudo o que há sido feito o foi para o cumprimento do que o Senhor dissera pelo profeta uma virgem conceberá e dará à luz um filho a quem será dado o nome de Emmanuel que quer dizer Deus conosco Jesus apareceu entre os homens e entre eles desempenhou sua missão terrena sob os auspícios da revelação hebraica no concernente à origem e natureza humanas aos olhos dos homens era um homem igual a eles e um profeta filho por descendência de Davi tendo Maria por mãe e José por pai isso decorria da revelação que o anjo fizerá a Maria e a José e que retirando de José toda a paternidade deveria ficar permaneceu secreta após o desempenho da missão terrena de Jesus perante a obra dessa missão e quando já divulgada ao povo a revelação feita pelo anjo a Maria e a José a personalidade de Jesus aos olhos dos discípulos e do povo era um mistério filho de Davi primeiro considerado filho de José e de Maria e depois só de Maria ele participava da humanidade havendo morrido no Gólgota isto é tendo aos olhos dos homens sofrido a morte real como a sofre o homem de nosso planeta e tinha da divindade como de Deus havendo sido concebido e dado a luz por Maria Virgem por virtude do Espírito Santo e ressuscitado seu aparecimento e estada na terra eram também aos olhos dos discípulos e do povo um milagre contínuo dentro da ordem física e da ordem moral por seus atos estranhos aos dos homens pela letra de alguma das palavras que pronunciara por sua vida por sua morte por sua ressurreição seu aparecimento às mulheres e aos discípulos sua ascensão ao céu pelos eventos e circunstâncias que haviam presidido a sua missão terrena abriram-se o campo aos esforços e às lutas do pensamento às interpretações e às contradições humanas mas pela obra da missão terrena de Jesus e depois pela obra dos apóstolos inspirados pelos espíritos superiores que os assistiam e guiavam para que essa obra fosse como deveria ser realizada tudo se providenciara de acordo com a presciência e sabedoria infinitas de Deus para o cumprimento da revelação hebraica e da revelação feita pelo anjo a Maria e a José de início segundo a letra e depois segundo o espírito em espírito e em verdade tudo fora disposto para que essas revelações servissem ao então presente e preparassem o futuro isto é preparassem e conduzissem os homens através dos séculos com a colaboração de espíritos encarnados em missão pela ação dos tempos do progresso das inteligências dos esforços e das lutas do pensamento das interpretações e das contradições humanas na via dessas revelações apresentadas sob o domínio e o véu da letra ao advento do espírito a revelação nova a revelação da revelação a qual vinha quando soada a hora substituir a letra que mata pelo espírito que vivifica antes de fim do primeiro século da era nova que o Cristo abrira o apóstolo Mateus Marcos discípulo do apóstolo Pedro Lucas discípulo do apóstolo Paulo e o apóstolo João que se havia arranado em missão para esse propósito já tinham escrito os evangelhos sob a influência e inspiração dos espíritos do Senhor cada qual em seu gênero e nos tempos em que suas palavras deveriam sucessivamente manifestar-se considerados o nível das inteligências e as necessidades e aspirações da época os evangelhos eram destinados a reciprocamente explicar-se e completar-se e chamados pela vontade de Deus a conservar e a transmitir às gerações futuras a grande obra da revelação messiânica era um código da renovação do mundo monumento imperecível que na qualidade de obra da verdade realizada pela divina vontade deveria com o pespassar dos tempos ver cair-lhe aos pés tudo quanto apócrifo ou falso se tinha de produzir ou ser fruto dos erros humanos obra obra que viria a ser fonte e a regra da fé a princípio na era cristã sob o império e o véu e depois sob o reinado do espírito nos tempos da era nova do cristianismo do cristo da era espírita e por todo o sempre sucessiva e progressivamente explicado e desenvolvido pelo espírito da verdade os quatro evangelhos introdução quinta parte foi pela obra da missão terrena de Jesus consubstanciada nos evangelhos pela obra da missão dos apóstolos principalmente do apóstolo Paulo para esse fim dispostas e conformadas diante e em consequência da revelação hebraica e da revelação feita pelo anjo a Maria e a José que o que devia ser para a era cristã sobre o império e o véu da letra o foi e o que o que devia e deve ser sobre o reinado do espírito deve cumprir-se foi o seguinte o que devia ser para a era cristã sobre o império e o véu da letra na opinião dos judeus o espírito santo era o próprio Deus que por um ato qualquer se manifestar aos homens considerando a letra a revelação hebraica e a revelação que fizeram o anjo a Maria e a José vendo deste modo na concepção e no parto de Maria Virgem por virtude do espírito santo uma obra do próprio Deus a efetuar uma encarnação real mas milagrosa misteriosa ao mesmo tempo humana quanto ao corpo e divina quanto ao espírito que seria uma fração de Deus mesmo tomando segundo a letra estas palavras do anjo filho do altíssimo filho de Deus e certas palavras de Jesus isoladas no conjunto das que pronunciaram anotadamente estas meu pai e outro sim em face e como consequência da vida pura e imácula de Jesus dos fatos denominados milagres por ele realizados em sua missão terrena de sua morte real aos olhos humanos como a que sofre o homem de nosso planeta de ter o seu corpo desaparecido do sepulcro estando selada a pedra que fechava a entrada da campa de sua ressurreição e com esta em virtude de seu aparecimento às mulheres e aos discípulos de sua ascensão ao céu os homens foram levados a ver em Jesus filho de Davi filho de Maria um homem mortal como eles e ao mesmo tempo o próprio Deus milagrosamente encarnado Deus feito homem morto e ressuscitado deste modo foram induzidos a atribuir a divindade a Jesus e ainda mais sob a influência não só dos preconceitos e das tradições hebraicas se não também do ambiente em que viviam naquela confusão e mescla de judeus e de gentios que seguiam o monoteísmo e ideias politeístas foram levados uma vez que para eles o Espírito Santo era o próprio Deus a manifestar-se por um ato qualquer a ver três deuses em um só em três pessoas distintas dividindo-se esse único e depois refluindo e confundindo-se as partes no todo tentavam assim manter a unidade na pluralidade sem se dar conta do caráter panteísta mesclado de politeísmo desse sistema humano o pai a operar a encarnação de seu filho no seio de Maria e depois quando Jesus entra em missão pública fazendo ouvir suas vozes nas bordas do Jordão em presença de João o precursor e dizendo este é o meu filho amado em quem me deleito Deus o filho homem e filho de Deus encarnado Deus o Espírito Santo descendo a Jesus também as margens do Jordão em forma corporal de uma pomba Deus essas crenças humanas geradas segundo a letra pela infância da humanidade não poderiam contudo estabelecer se subsistir sem contestação porquanto o reinado da letra deveria ser mais do que transitório pouco a pouco solapado na base sobre os golpes dos esforços e lutas do pensamento das controvérsias das interpretações e contradições humanas ele devia preparar e conduzir os homens pela ação dos tempos do evoluir das inteligências da razão da ciência ao advento do espírito mas de acordo com a presciência e sabedoria infinita de Deus ele só deveria ser abatido destruído para ser substituído quando chegar ao momento em que a letra deveria por uma revelação nova pela revelação da revelação ceder lugar ao espírito a história das interpretações e contradições humanas que em face da revelação hebraica da revelação feita pelo anjo a Maria e a José da obra da missão terrena de Jesus da obra da missão dos apóstolos surgiram desde o primeiro século que o Cristo iniciara mormente no quarto e depois no décimo sexto século nos tempos da reforma e até os nossos dias no tocante ao modo pelo qual Jesus apareceu e esteve na terra a divindade que lhe atribuíram mostra com efeito o seguinte por um lado os esforços e as lutas do pensamento da inteligência e da razão humanas a abrir progressivamente cada vez mais a via ao princípio do livre exame a preparar em crescente escala o advento do espírito mas a debater-se em meio às trevas da letra na confusão e no enredo do erro e da verdade a procurar sem o poder conseguir quebrar a crosta do mistério rasgar o véu da letra depois terminando em sua incapacidade de explicar de compreender segundo o espírito por abnegar a letra da revelação hebraica e da revelação messiânica recolhida nos evangelhos e por não verem Jesus senão um homem carnal igual ao homem do nosso planeta nascido da obra humana de José e de Maria assim qualificava-se de lendário de fabuloso aquilo que com o nome de sobrenatural termo falso e vazio de sentido uns criam maquinalmente e outros negam por sistema a título de mistérios e de milagres por outro lado mostra ela essas crenças humanas surgida segundo a letra na infância da humanidade como subsistiram e ainda subsistem na era cristã sob o império e o véu da letra em nome do princípio da autoridade e em sua imobilidade dogmática ante e em consequência da impossibilidade que no passado e no presente manifestam a inteligência e a razão humana em um exercício do livre exame de substituir a letra pelo espírito isto é de explicar de entender segundo o espírito em espírito e em verdade a revelação hebraica e a revelação feita pelo anjo a Maria e a José bem como a necessidade o motivo e a finalidade dessas duas revelações e ainda a obra da missão terrena de Jesus a obra da missão dos apóstolos consoante essa necessidade esse motivo e essa finalidade como consequência dessa incapacidade o homem não poderia explicar e compreender segundo o espírito em espírito e em verdade quem fosse Jesus Cristo quais sua origem e sua natureza espiritual qual sua posição espírita em relação a Deus e ao nosso planeta quais suas autoridades seus poderes e sua missão com referência ao nosso planeta e a nossa humanidade qual a natureza do corpo de que se revestira para surgir e peregrinar na terra como e por quem se teria formado tal corpo em obediência às leis da natureza e pela aplicação e conformação dessas leis ao nosso planeta o que teriam sido segundo as leis da natureza em espírito e em verdade a concepção e a geração por Maria Virgem e por isso mesmo sua gravidez e seu parto aquilo que nasceu dela tendo sido formado pelo Espírito Santo o motivo o motivo e a finalidade dessa concepção dessa gravidez dessa geração e desse parto aos olhos dos homens por quem e em que condições e por que meios de acordo com as leis da natureza se teria essa obra realizado pela vontade de Deus conforme sua presciência e sabedoria infinitas desde os primórdios da era nova inaugurada pelo Espírito uns permanecendo na letra da primeira fase da revelação hebraica que anunciara que o vindouro Messias seria póstero de Abraão nascido da casa de Davi filho por descendência de Davi e rejeitando a letra da revelação hebraica e da revelação feita pelo anjo a Maria e a José quanto a origem e a natureza extra-humanas de Jesus pretenderam como por exemplo os príncipes dos sacerdotes os fariseus e seus partidários que haviam repudiado ao Cristo como impostor que Jesus fosse um homem carnal igual a eles filho de José e de Maria realmente morto no Gólgota e não ressuscitado essa presunção retrógrada a tentatória letra bem como ao espírito das duas revelações hebraica e messiânica tinha de ceder passo à obra progressiva dessas duas revelações da mesma sorte que a era hebraica teve para que se realizassem o progresso e os destinos da humanidade de resignar o campo à era cristã se ela subsistisse e revivesse mais tarde na esfera das controvérsias humanas sob o império e o véu da letra seu fado seria o de se expungir e desaparecer ante a revelação futura do espírito da verdade que veio substituir a letra que mata pelo espírito que vivifica e explicar em espírito e em verdade as revelações anteriores os quatro evangelhos introdução sexta parte outros aliando-se da letra da revelação quanto a origem e natureza humanas de Jesus e admitindo a letra da revelação feita pelo anjo a Maria e a José no concernente a concepção e parto de Maria Virgem por obra do Espírito Santo buscando explicar a maneira como teriam ocorrido essa concepção e esse parto pretenderam que não houvesse Jesus tido um verdadeiro corpo humano que tal corpo seria de uma substância celeste tendo para vir ao mundo atravessado o corpo de Maria sem lhe alterar a virgindade da mesma forma que a luz passa através do cristal essa suposição demonstrava há um tempo não só os esforços como a incapacidade da inteligência e da razão humanas de romper a cápsula do mistério de levantar o véu da letra apresentava o defeito de livrar-se em parte do jugo da letra das duas revelações de ferir assim os preconceitos e as tradições os anseios e as necessidades da época quando ainda não soar a hora do advento do Espírito o que só deveria se verificar muitos séculos mais tarde oferecia uma hipótese que nos liames da letra e fora da verdade era para as inteligências tão incompreensível quanto a própria letra sem nada a explicar segundo o Espírito e substituía um mistério por outro mistério um milagre por outro milagre no decurso dos tempos devia ficar e ficou isolada e sem influência sobre o vulgo era entretanto uma baliza plantada na estrada do porvir e a qual nos tempos da revelação futura do Espírito da verdade seriam os homens chamados a volver os olhos outros ainda pondo inteiramente de lado a letra da revelação hebraica e da revelação feita pelo anjo a Maria e a José a respeito da origem e natureza humanas ou extra humanas de Jesus e quanto a concepção e parto de Maria Virgem por virtude do Espírito Santo negaram o caráter humano atribuído a Jesus primeiro como filho de José e de Maria durante sua missão terrena e depois mais tarde como filho somente de Maria e presumiram tivesse Jesus tomado um corpo fictício um corpo espiritual tendo de descido com esse corpo do céu tal suposição também atestava esforços e incapacidade da inteligência e razão humanas que procuravam romper a crosta do mistério rasgar o véu da letra oferecia igualmente o defeito de melindrar os preconceitos e as tradições os anseios e as necessidades da época de quebrantar o jugo da letra também ainda quando a hora do advento do espírito não soara só devendo soar longos séculos mais tarde propunha uma hipótese que oposta a ferra das duas revelações e aos fatos passados aos olhos dos homens tais como os haviam entendido era para as inteligências sem nada esclarecer segundo o espírito e em verdade ainda mais incompreensível do que a própria letra e que substituía um mistério por outro mistério um milagre por outro milagre fruto de esforços prematuros e impotentes também essa presunção deveria permanecer e permaneceu isolada e sem influência sobre o vulgo no decorrer dos tempos era todavia outra baliza fincada na estrada do porvir e para a qual nos tempos da revelação futura trazida pelo espírito da verdade seriam os homens chamados a voltar às vistas a crença humana gerada segundo a letra na infância da humanidade devia prevalecer e faleceu na época em que se divulgou amplamente a revelação feita pelo anjo a Maria e a José já era corrente entre os povos orientais a crença na concepção e no parto de virgens fecundadas pela divindade e daí em encarnações milagrosas há um tempo humanas e divinas de filhos de deuses os judeus haviam trazido do exílio os elementos de tais crenças para eles o Espírito Santo era o próprio Deus o Eterno que se manifestaria aos homens por um ato qualquer não deveria pois surpreendê-los a letra da revelação hebraica e da revelação feita pelo anjo a Maria e a José no pertinente à origem e natureza quer humanas quer extra-humanas à concepção e ao parto de Maria Virgem por virtude do Espírito Santo e assim quanto à encarnação milagrosa simultaneamente humana e divina de Jesus filho de Deus homem e Deus obra da vontade divina deveriam essas duas revelações ser aceitas em face dos preconceitos e das tradições segundo a letra por aqueles que eram incapazes de explicá-las segundo o Espírito em Espírito e em verdade a título de mistério de milagre e consequentemente sem procurar explicar sem procurar compreender esteada nos preconceitos e nas tradições na letra das duas revelações nas interpretações dadas segundo a letra a certas palavras de Jesus e dos apóstolos no acreditar-se na morte real de Jesus homem no Gólgota e em sua ressonar como filho de Deus aquela crença humana gerada segundo a letra pela ainda infante humanidade resistiu as contradições dos homens mas também desde o primeiro século foi negada a divindade que se atribuíra a Jesus principalmente no quarto século e depois no décimo sexto tendo essa divindade provocado naquelas diferentes épocas interpretações e controvérsias humanas sobre a origem e natureza espirituais de Jesus no quarto século Arius e seus sectários negaram a divindade do verbo e sustentaram que o filho de Deus era uma criatura extraída do nada capaz de virtude e de vício o que não era verdadeiramente Deus se não por participação como todos os outros a quem se dá o nome de deuses que se existisse o filho de Deus antes de todos os séculos de nenhum modo era coeterno com Deus no século 16 Lélio Sossin e Fausto Sossin negaram como Arius e seus sectários a divindade atribuída ao Cristo sendo Fausto Sossin de opinião que Arius e seus sectários haviam demasiado concedido a Jesus Cristo e negando a preexistência do verbo afirmou não ser o Espírito Santo uma pessoa distinta e portanto não existir senão o Pai que seria propriamente Deus que se o nome de Deus fora nas escrituras hebraicas dado a Jesus Cristo não o teria sido no mesmo sentido que ao Pai e que esse termo aplicado a Jesus Cristo significava somente que o Pai o único Deus por excelência lhe otorgaram um poder soberano sobre as criaturas tendo em consequência feito digno de ser adorado pelos anjos e pelos homens por essas controvérsias que se levantaram no seio das trevas da letra e em meio às sutilezas da escolástica e que deixaram longos e profundos traços no vulgo difundiram-se a dúvida e a incredulidade entre os cristãos em face daquela crença surgida segundo a letra na infância da humanidade e com fundamentos na revelação hebraica e da revelação feita pelo anjo a Maria e a José quanto a origem e natureza humanas e a origem e natureza extra-humanas de Jesus homem e filho de Deus e Deus como se concebido no seio de Maria Virgem e dado à luz por ela virgem por virtude do Espírito Santo nessas controvérsias misturavam-se enredadas na obscuridade da letra verdade e erro verdade naquilo que afirmavam não ser Jesus verdadeiramente Deus não haver senão o Pai que fosse propriamente Deus ser Jesus Cristo uma criatura de Deus que se o nome de Deus lhe fora dado nas escrituras hebraicas não fora no mesmo sentido que ao Pai que esse termo aplicado a Jesus Cristo queria somente dizer que o Pai único Deus por excelência lhe concederam um poder soberano sobre o nosso planeta e seus habitantes não ser o Espírito Santo uma terceira pessoa no sentido e conforme a pretensão da Igreja Romana em seu dogma das três pessoas erro encerravam ao sustentar que Jesus Cristo era criatura capaz de vício como também de virtude e que não tinha existência anterior à formação da terra mantinham-se impotentes nas trevas da letra para explicar e compreender segundo o Espírito em Espírito e em verdade o que era mistério entender por Espírito Santo na revelação que fez o anjo a Maria e a José deixando assim subsistir a interpretação e o sentido que lhe atribuíram os preconceitos e as tradições dos hebreus quais os de haver sido Deus mesmo que houvesse operado a concepção e o parto de Maria Virgem deixavam assim continuar-se como realidade a obra no seio de Maria Virgem de uma encarnação milagrosa a um tempo humana e divina em face dessa mistura dessa confusão nas malhas da obscuridade da letra de verdade e erro no concernente a origem e natureza espirituais de Jesus ante essa incapacidade de romper a crosta do mistério de rasgar o véu da letra quanto a concepção e por isso mesmo quanto a gravidez e ao parto por virtude do Espírito Santo tais controvérsias não podiam subsistir o passado e ser a base por vir e a obra da reforma se cumpre sem elas aceitando e mantendo a crença nascida segundo a letra nos primeiros tempos da humanidade frutos dos esforços prematuros e impotentes da inteligência e da razão humanas deviam porém concorrer juntamente com a obra da reforma também ela trazia consigo em meio às trevas da letra confusão e mistura de verdade e de erro para o evento e preparação do Espírito eram uma baliza plantada no caminho do porvir e a qual os homens nos tempos da revelação porvindoura do Espírito da Verdade seriam domados a volver os olhos em razão dos progressos da dúvida da incredulidade da revolta da razão humana que mais e mais se recusar a aceitar as crenças geradas segundo a letra na infância da humanidade e o que era e é dogmaticamente ensinado em acordo com essas crenças a título de mistérios de por isso que teria havido uma derrogação das leis imutáveis da natureza as controvérsias que se levantaram desde os tempos da reforma na via do livre exame contudo sempre nas trevas da letra e recordaram e fizeram reviver em nossos dias essa pretensão retrógrada que atenta contra o espírito e contra a letra da revelação hebraica e da revelação messiânica consolidada nos evangelhos a saber que Jesus Cristo haveria sido um homem carnal qual o homem de nosso planeta filho de José e de Maria realmente morto no Gólgota e não ressuscitado em face porém dessa pretensão que surgiu em nome do livre pensamento e que não é mais do que um dos graves desvios desse mesmo livre pensamento que tomou a vida da negação e da incredulidade consequentes da incapacidade da inteligência e da razão humanas que rejeitaram como lendário faloso tudo quanto nas duas revelações elas não podem não sabem explicar de acordo com as leis universais da natureza em espírito e em verdade as crenças originadas segundo a letra pela infância da humanidade deviam subsistir e subsistem deviam subsistir e subsistem porque se são inadmissíveis e se são desembarassadas das trevas da letra alteraram desnaturaram falsearam o sentido e o alcance das revelações hebraica e messiânica aceitaram estas duas revelações e lhes conservaram a documentação para a era cristã sob o império e o véu da letra e se ante a incapacidade da inteligência e da razão humanas de explicar e compreender em espírito e em verdade como causas naturais e segundo o curso das leis da natureza o que elas admitiram e admitem mantiveram e defenderam mantém e defendem a título de mistérios de milagres não devem apagar-se e desaparecer se não para ceder lugar a nova era do cristianismo do Cristo a era espírita as radiações luminosas do espírito que vivifica do espírito que vem pela revelação da revelação derramar a claridade sobre tudo que parecia treva mostrar as causas naturais de tudo que se julgava estranho a natureza e de tudo o que era tido por mentira extrair a verdade da mesma sorte que se aniquilam e desaparecem as trevas da noite ante a aurora matutina cedendo seu lugar à luz do dia tais crenças deviam subsistir e subsistem pois as revelações que Deus envia aos homens para o desenvolvimento e progresso graduais do espírito humano para a progressiva marcha da humanidade obra da bondade divina contra a qual nada podem o sarcasmo da ignorância e a negação da incredulidade não devem ser rejeitadas porque não se possam compreender segundo a letra mas devem ser explicadas segundo o espírito que deve proporcionar a unidade de crenças destarte fica selada a aliança da fé com a razão com os progressos das inteligências e da ciência humana graças à ciência que Deus envia aos homens por intermédio do espírito da sabedoria e da luz órgão do espírito da verdade a verdade